Amanhã será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã redobrada a força Pra cima que não cessa Adivinha Amanhã Mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade Há de imperar Há de imperar Amanhã Está toda a esperança Por menor que pareça O que existe é pra visejar Amanhã Ódios aplacados Temores abrandados Será pleno Será pleno Será pleno Amém Amém Obrigado.